Olha o canal do Benfica Me deixa ser um namorado Com amigos do teu ex-namorado Mãe o meu fodeiro Que nível de futeiro tem Olha o nível da putaria porra Me deixa ser puta Me deixa ser puta Me deixa ser puta Trafulha máfia Trafulha máfia Trafulha máfia Agora só falas de mim Agora só falas de mim Agora só falas de mim Serafina desculpa eu não fudo com putas Agora só falas de mim Agora só falas de mim Agora só falas de mim Serafina desculpa eu não fudo com putas Foda à toa, chupa à toa É só puta andate Me lavar na pitotinha Mas quer ser amante Diz que tá a guardar o cu Pro mais importante Mas eu tô a maca gás Serafina andate Flipa comigo juro não podias Olha que não deu tempo a vadias Mas nesse momento tirei um tempinho Vou falar somente das tuas porcarias Não me ajudaste foi tudo Troca de favor agora Quais te vitimizar Dava primeiro a tua posse Pra falar e mal de mim Depois é que tenta bifar Vinha que eu vi o doce dola Te dá uma boa gera Depois de espalhar pela net Já ouvi dizer que putaria É pra posse grande Mas a tua parece um planeta Sacrifice é beijar tua boca suja Sacrifice é beijar tua boca suja Antes de te preocupares comigo Procura o creme que tira a tua pauca Agora só falas Só falas de mim Agora 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 só falas de mim Serafina desculpa eu não fudo comと思ota Roda à toa, chupa à toa, é só por tendá-te Me lavar na pitotinha, mas quer ser amante Diz que tá a guardar o cu, pro mais importante Mas eu tô a amar pagar, será final Como é que eu sou o mijão, se quem que mija na boca é outro Toma de chiqueiro, há uma relação dos porcos Querias que eu te fudesse, mas eu te tirava pontos Agora que estás com cão, quem manda bife aos lobos Se revê ainda um pouco, mano, tu és boa menina Só tu és atrapalhada, gere bem essa vagina Conselho do babacita, yeah, pra serafina Mulher tem prazo de validade, o teu já já termina Agora só falas de mim, agora só falas de mim Agora só falas de mim, serafina, desculpa, eu não fudo com putas Agora só falas de mim, agora só falas de mim Agora só falas de mim, serafina, desculpa, eu não fudo com putas Roda à toa, chupa à toa, é só por tendá-te Me lavar na pitotinha, mas quer ser amante Diz que tá a guardar o cu, pro mais importante Mas eu tô amante a guardar, será fina em date Hora do gelo, we young, nego O meu canal do Benfica